Deus é o meu amor, aleluia Você não sabe, eu não ajudo Aleluia! Glórias a Deus! Deus não vai deixar Você não perco Essa lua vai passar Ele hoje vai cessar O sofrimento Alguém está dizendo Deus se esqueceu Que Deus se apagotou Mas Deus não me esquece o seu Essa lua vai passar Ao meu lado Deus está Ele não te deixa Só Quando Deus levanta Pra te dar recorde O inferno em contesagem Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele ainda entra a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem 11 filhos Pra te derrubar Você está protegido É escolhido o perigo O crente separado E por Deus um tiro Sempre é que o atraso O escondeiro Está gravando o cante Ele é o teu refúgio A tua fortaleza Ele é o teu socorro O teu protetor Ele é o altíssimo O guarda de Israel E toda a terra Ele é o crente Seu corpo está Senta de todos os homens Ele vai participar O terra cair E toda a autoridade Está em suas mãos Está contigo Nessa lua Vai até o fim Vai contigo Até o fim Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno O poder está De prender e recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem 11 filhos Pra te derrubar Você está protegido É escolhido o perigo O crente separado E por Deus um tiro Sempre é um atraso Os poderes Os patas mal do grande Deus Os patas mal do grande Deus E os patas mal do grande Deus Os patas mal do grande Deus Você está na palma do grande Deus, irmão Se o inimigo se desce a paz Deus é o nome dele O nome dele é que ele é Ele diz assim pra você Ele diz assim pra você Se passares pelo azar Elas não te afogarão Se passares pelo fogo Ele não te queimar Quebra o ar que corta a dança Quebra o ar que corta a dança Quebra o ar que corta a dança Não adianta o inimigo Não adianta o inimigo trabalhar Surgem 11 filhos Pra te derrubar Você está protegido Ele é escolhido Ele é o grande separado E por Deus de ti Sempre é o grande separado Sempre é a tua casa Que tu escolheres Estar nas mãos do grande Deus 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 Estar nas mãos do grande Deus